Nessa conversa hoje da CEP Experience, vamos falar de um tema que é crescente, que ainda tem muito que expandir e desenvolver, que é a segurança. Vamos focar aqui em como proteger meus processos na classe. Meu nome é Wallace, trabalho na Globo há mais de duas décadas, onde nesse tempo venho reunindo experiências na área de suporte em soluções de mídia, suporte em infraestrutura e segurança. Terei o maior prazer em entrevistar o Eugênio Souda, que é um profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado de broadcast, mídia e telecom. E hoje ocupa o cargo de diretor de vendas para a América Latina na SinaMídia. Obrigado por ter vindo e vamos passar a nossa conversa. Obrigado, Wallace. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com a CEP, com você e compartilhar um pouco da nossa experiência e nosso dia a dia. Muito obrigado. Bom, penso que quando falamos de processo de segurança na nuvem, eu acho que antes de chegar e falar do workload que já está hoje na nuvem, é bom também se preocupar com a fase de migração ou de criação desse workload nessa mesma nuvem. Dentro dessa ótica, Eugênio, e na sua opinião, o que você acha aí? Quais são os aspectos que devem ser levados em consideração nessa fase? Existem uma série de fluxos de trabalho que são muito bem definidos, assim como também diversas recomendações. Eu posso mencionar aqui, eu diria, quatro pontos. Então, o primeiro deles é o agenciamento de identidade e acesso. Como exemplo, nós podemos citar a autenticação de multifator. Um segundo ponto, que também é bastante importante, é a rede, o networking. Então, estabelecer padrão para usuários autorizados, segregação de acessos, permissão da rede interna. Terceiro ponto, monitoração. Mas, particularmente, pensando na segurança. Por exemplo, monitorar os APIs que fazem os callings dentro da estrutura. Com isso, a gente reduz o tempo de detecção das necessidades maliciosas e podemos tomar as ações corretivas muito rapidamente. Um outro ponto, que é o log e o login. Basicamente, consiste em controlar, monitorar, indexar e analisar todos os dados do log. E aqui a gente começa a colocar um pouco da modernidade no dia a dia. E dessa maneira, talvez inteligência artificial, fazer uma correlação de dados para mitigar, endereçar potenciais problemas de segurança e rapidamente tomar as ações de correção e ações operacionais necessárias. É claro, sempre tem que lembrar que a nuvem é muito segura por design, inquestionavelmente. Em aplicação de mídia, vamos lembrar que uma parte também crítica é a parte do ingeste. É um dos poucos momentos em que o conteúdo está exposto na entrada da nuvem. Então, é extremamente importante pensar no protocolo de conexão. Um exemplo que eu dou aqui é o SRT, que é o transporte seguro e confiável. na hora que você for ingestar esse conteúdo não linear na nuvem. Agora, para lembrar que devemos expor, não devemos expor qualquer interface a dados externos da nuvem. Então, se nós olharmos sobre as interfaces de usuários, APIs, o REST, devem ser mantidos internos à nuvem e só ter um acesso externo, se extremamente necessário e, se for o caso, via uma VPN. Quando comparado os processos de segurança on-premise com os processos na nuvem, no seu ponto de vista, eles são muito diferentes? O que você tem a nos dizer sobre isso? Olha, eu tenho acompanhado muita discussão, muitas argumentações nesse sentido. Mas o conceito que eu tenho observado é uma comparação com o Data Center, é a sua pergunta. Então, na hora que a gente pensa na criptografia nativa, pensando que se os dados estão distribuídos em múltiplos servidores físicos, espalhados, geograficamente alocados diferentemente, isso torna muito mais difícil o acesso na totalidade dos dados por potenciais hackers. Dados na nuvem privada, por outro lado, embora muito bem protegidos, firewall e outras ferramentas, sempre estão confinados em um conjunto de servidores com limites muito bem definidos. E, independentemente da nuvem pública ou privada, cabe à empresa dotar a camada de segurança adicional para produzir esses dados. Porque na hora que eu comparo esse ambiente nuvem com on-premise, eu creio, baseado nas discussões, que na hora que você olha uma estrutura mais distribuída, acaba sendo mais segura. Fala muito, e o que se vem à cabeça é o conceito de framework, de recomendações. Vejo de maneira muito positiva a adoção do framework. É uma boa ferramenta para a gente poder determinar, a gente poder mapear processos de segurança, nesse caso. Importantíssimo, grande padronização. Um outro ponto é entender, trabalhar, reciclar o nível de maturidade do processo. Eu costumo dizer que o framework é como um guia, um norte para a gente. É a nossa bússola que consegue realmente mostrar, num estudo muito bem estruturado, o caminho a ser seguido. Então, o framework, o nosso exemplo como segurança, nós temos um síndice de segurança que trabalha 24% a 365%, elaborando diretrizes e políticas e aspectos de segurança. E o framework faz parte dessa nuance do dia a dia. Tem que ser usado de uma maneira preventiva, corretiva, mas também como uma ferramenta para auditar o sistema. Então, o framework é parte do dia a dia e eu acho que é uma ferramenta de muito valor. É, aí acaba ficando inevitável não falarmos aqui de conteúdo. Mas onde o processo para segurança de conteúdo complementa o processo tradicional que a gente comentou até agora? Essa pergunta é muito boa, viu? Na hora que eu penso em infraestrutura, na hora que eu penso em conteúdo, na hora que eu penso nos assinantes, olha, vem direto de volta para mim a palavra monetização. Como é que a gente faz para proteger tudo isso que nós criamos? Como é que nós protegemos a nossa infraestrutura? Como é que a gente protege os nossos assinantes? Como é que você protege o teu serviço? Você protege o teu investimento, né? Então, além das produções que já são robustas, inerentes, dos provedores de nuvem, das empresas que geram os workflows como a Sina Mídia, nós temos que lembrar, sempre lembrar, da produção lá no início, o SRT, ingesto e tudo mais, mas tem algumas ferramentas bacanas e que são adicionais e eu acho que são muito proativas em tudo isso. Então, é o que você pensa em aumento de revenue. Então, o que é que me vem na cabeça? Você tem os seus streamers rodando, mas você tem piratas, simplesmente, na realidade, tem piratas aí utilizando a sua infraestrutura, a sua potencial base assinante e vendendo o serviço dele com o seu investimento. Então, hoje existem ferramentas muito interessantes que você passa pelo watermark, né? A marca d'água, fingerprinting, a digital, eletrônica, você tem as técnicas de inteligência artificial, machine learning com analytics que conseguem entender, identificar exatamente o vazamento do teu sinal e fazer a correção automaticamente de tudo isso, ou seja, cortar esse pirata. Agora, tem muita coisa que é bacana, você pode, dependendo do nível desse acesso ilegal, você pode ter a sua equipe de marketing trabalhando com muita tranquilidade para tentar converter o assinante para a sua base de assinantes. Então, por exemplo, alguma coisa que acontece no dia a dia, eu lembro que, como ele avisa essa pergunta, o pessoal ficou constrangido pelo momento, mas depois da brincadeira, todo mundo compartilha a senha. Não está correto. O cara comprou um acesso e tem 10 acessos paralelos na mesma senha. Então, hoje tem sistemas que detectam esse compartilhamento de senhas de uma família, do pai para o filho, do pai para a família, do namorado para a namorada, etc. Então, o sistema identifica esse vazamento, esse compartilhamento, e a tua equipe de marketing entra e fala olha, você, Maria, você está usando o acesso que é do João, nós soltamos aqui. Mas, olha, nós temos aqui uma oferta de pacote familiar, por exemplo. E acho que a terceira ferramenta, na sua mídia tem um produto que se chama OTT Service Guard, que, na realidade, ele monitora o nível de device e vai para a interrupção de streaming e ele faz uma análise completa em tudo isso. Não tem que ser esse da Samira, você tem alternativas no mercado com certeza absoluta, mas são ferramentas que eu, particularmente, recomendaria fortemente você colocar. Isso aí vai além do que só a proteção da tua nuvem, do teu conteúdo, mas é uma nova possibilidade de incremento de receita. e é uma ferramenta disponível e está disponível aí no mercado. Tem que lembrar que os métodos de proteção tradicionais, eles têm que continuar, eles não têm que ser abolidos nesse momento. Ou seja, proteger os feeds e distribuição com criptografia, tipo o PowerView da Samira Mídia ou outro, qualquer, um equivalente, para proteger essa interconexão da nuvem para diante. O mesmo se aplica, quando você fala do APR, do OTT, do Video On Demand, a hora que você manda o teu sinal da nuvem para uma CDN, por exemplo, que esteja externa, o DRM ativo extremamente importante. Então, ou seja, mantemos o que já existia, colocamos em cima disso um grande nível de segurança da nuvem, muito confortável em relação a isso, mas tem ferramentas adicionais que a gente não pode esquecer. Eu acho que acaba potencializando o combate a acessos ilegais, protegendo a tua infraestrutura, ter um assinante, o teu conteúdo e, no final da linha, com uma chance boa, o pessoal de marketing como desafio para transformar esses acessos ilegais em novos assinantes para as redes de uma maneira geral para o mundo. Pensa em segurança como se fosse um seguro. Tendo essa visão de você trazer receita, eu acho que complementa e traz mais valor, agrega valor até a questão de segurança. Eu agradeço muito, Eugênio, pela tua participação e compartilhar conosco essa fabulosa experiência. Acredito que abordamos aqui de forma clara esse tema que é segurança que hoje em dia é cada vez mais relevante. Obrigado a todos. Um grande abraço e nos vemos no próximo evento, no Freak Show ou pessoalmente. Um abraço a todos. Obrigado. Eugênio Eugênio Eugênio